Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito do cartão de crédito e banco digital next que é do Bradesco nesse vídeo aqui vamos falar a respeito de duas novidades que já estão disponível para todos os clientes do cartão de crédito e banco digital next que são elas o pagamento da fatura do cartão de crédito por boleto que já vinha sendo pedido há muito tempo e também a possibilidade agora de você que é cliente next solicitar aumento do seu cartão de crédito via próprio aplicativo isso mesmo você que é cliente next agora tem a possibilidade de a qualquer momento solicitar o aumento do limite do seu cartão de crédito via aplicativo essa novidade já está disponível para todos os clientes next e você também que vivia reclamando do fato de não poder pagar a fatura do cartão de crédito de outra maneira tendo que sempre praticamente que pagar em débito automático isso porque o valor é debitado automaticamente da conta agora tem mais uma possibilidade que é o pagamento via boleto aplicativo isso mesmo você vai estar imprimindo a sua fatura e pagando em qualquer estabelecimento que assim você desejar via aplicativo via agência de lotérica ou qualquer outro estabelecimento que você conheça ou deseja pagar tanto a novidade do pagamento da fatura do cartão de crédito next por boleto como também aumento de limite de aplicativo como falei anteriormente já está disponível para todos os clientes next que quiser desfrutar dessas duas opções tanto do pagamento como também do aumento via aplicativo deixa aqui abaixo no campo dos comentários a sua opinião a respeito dessas duas opções que já estão disponíveis O que você achou que pagar via boleto a sua fatura do cartão next e também de solicitar aumento de limite via aplicativo Seja a sua opinião e vamos conversar a respeito vamos debater a respeito de mais esse assunto aqui no canal e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade cresça mais compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou. Tchau